A polícia ocupa a comunidade da Pedreira em Costa Barros. O caveirão, o helicóptero, deu um apoio à operação. Houve tiroteio. Natália Alvitos esteve lá. Deixa eu ver, roda aqui. A nossa equipe de reportagem está seguindo o comboio que vai para a comunidade da Pedreira. A informação é de que bandidos fugiram do Caju e foram pra lá. Já tem tiros aqui, já aconteceram tiros. O caveirão foi na frente justamente porque eles já esperavam o enfrentamento. E olha só, aqui pela manhã a pista já está ficando vazia porque os policiais estão bloqueando a rua para conseguir fazer essa operação. E a gente agora vai se abrigar aqui atrás do muro com os policiais. O helicóptero da CORE, coordenadoria de recursos especiais, já está aqui em cima blindado. Olha só a equipe aqui que ficou no retaguarda. O helicóptero está dando rasante, impressionante. Vamos correr aqui para não ficar para trás. Os policiais já estão lá na frente. Olha o rasante. O helicóptero está realmente muito baixo. Corre, 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 corre. Daqui, daqui, daqui. Se a gente vai tentando ficar em segurança aqui, a gente tem que seguir exatamente o que os policiais falam. Os policiais estão agora roubando uma casa, e a gente vai acompanhando, correndo aqui, se abaixando. E olha só a inscrição que tem aqui na frente dessa casa, uma inscrição de uma facção criminosa. E os policiais entraram porque pode ser um ponto de tráfico de drogas. Só os agentes avançando de forma cautelosa, porque o terreno realmente é muito complicado. Tem várias ruelas, vários lugares com barricadas, então fica complicado para a gente se locomover. E não dá para perder esses policiais de vista. Pessoal, olha só, a minha direita, Marco Antônio, tem um campo de futebol. E a gente fica, na verdade, exposto aqui. Então a gente tem que passar rápido, vamos correr aqui. Tem que passar rápido, e até um pouco abaixado. É agora. A gente desacelera aqui, porque os policiais estão em mais um ponto. E o helicóptero continua dando rasantes por toda a comunidade. Um homem pulando na laje de uma casa, tentando se esconder. O objetivo dessa ação é buscar os dois assassinos da menina Vitória, que foi assassinada em Belco Roxo, durante um assalto. Os policiais perceberam que este veículo foi pintado. Olha só, se vocês notarem, essa parte aqui está mais brilhosa, que é realmente a cor do carro, do que essa aqui que foi pintada pelos criminosos, supostamente para esconder tiros que eles podem ter levado durante o assalto. E a gente vê aqui também que este vidro está quebrado. Aqui também tem um amassado, que pode ter sido provocado por um disparo também. Então eles disfarçaram todo este veículo, para que ele não fosse encontrado pela polícia. Mas não teve jeito, os agentes localizaram o carro roubado. Olha só a movimentação, fica grande aqui. Tem um bandido fugindo neste momento. Vamos atrás, a gente vai estar atrás do convoio. Uma situação perigosa. Os bandidos dominam o território. Que dificultam o trabalho de todo mundo. Mas eles seguem em frente, enfrentando o perigo, para tentar encontrar esse homem. Foi nessa região aqui, a gente já está no ponto. O helicóptero dá o apoio, para passar informações. Porque eles têm uma visão melhor de cima. Tiros, 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 tiros. Vem, Marco Antônio, para trás do carro, para trás do carro. O bandido reagiu à instrução. Está enfrentando a polícia. E a gente vai ter que ficar brigado neste momento. Os policiais estão vendo que ele está pulando nas lojas. Segundo informações da delegacia de Belfor Roxo, o delegado Felipe Puri, que é encarregado dessas investigações, esses assassinos estariam aqui. Por isso que eles estão aqui na comunidade da Quitanda. Seria nessa casa aqui que o criminoso estaria escondido. A gente consegue ver apenas parte da residência. E aqui está uma situação realmente muito complicada. Porque olha só, todos os policiais aqui, deste lado da rua, com os fuzis apontados. Caso aconteça alguma resistência do criminoso, que já aconteceu aqui. E vários policiais já entraram. Vamos mostrar aqui, vamos contando. Aqui, olha. Aqui o policial já entrou lá pulando. Conseguiu entrar na casa. Eles viram dois bandidos fugindo neste local. Essa moto está na frente da residência, onde os criminosos estão. Olha só, sem placa. Os policiais vão verificar também se esse veículo é roubado. E agora eles vão tentar entrar por essa porta, já que os policiais conseguiram entrar na residência. E eles vão tentar abrir essa porta para o resto da equipe entrar. Conseguiram entrar, o policial abriu. Os moradores aí estão assustados com essa ação, claro. Eles não têm nada a ver com a ação dos criminosos. E foram acordados com essa confusão de criminosos invadindo a casa deles. Realmente, os traficantes impõem uma situação de terror aqui para quem vive na comunidade da Quitanda. Realmente é muito complicado conviver com a criminalidade. Vamos mostrar, Marco Antônio. Tem o teatro, olha só. Foi quebrado. Ele caiu exatamente aqui. Por isso que a polícia está neste local e está tendo que revistar a casa dos moradores. Olha só. Eles jogaram uma bomba ali em cima de efeito moral para tentar fazer com que os criminosos apareçam. E vamos mostrar aqui, Marco Antônio. Nessa casa, aqui à esquerda, eles também entraram. Eles podem estar. Na verdade, os agentes acreditam que eles estão em uma dessas casas aqui. Os moradores estão muito assustados com essa ação da polícia. Logo cedo, os criminosos invadindo o terreno deles, quebrando o tênis. Eles já entraram aqui, já entraram nessa casa aqui que tem várias residências, na verdade. São várias pequenas casas no mesmo terreno. E ali na frente também, eles continuam ocupando toda essa região atrás desses dois criminosos. O bandido acabou de ser encontrado dentro dessa residência, onde estava até uma criança. uma situação realmente de pânico para os moradores, que não tem nada a ver com essa história. E eles estão lá dentro agora, prendendo esse bandido. Eles conseguiram encontrar esse criminoso que estava fugindo da polícia. Olha só o criminoso que os policiais descreveram com camisa amarela, exatamente este bandido, que eles viram pular a laje. E agora está sendo retirado pelos policiais. Ele invadiu uma casa de família e se escondeu aqui dentro. agora os policiais obteram êxito nessa ação em busca desse criminoso que colocou em risco a vida de todo mundo, dos moradores, da imprensa, dos policiais, porque ele reagiu, ele atirou e agora foi preso pelos agentes numa ação aqui bastante inteligente da Core. Vou mostrar ali, olha o pé dele sangrando. Foi exatamente ele que caiu daquele telhado que a gente viu. Aquela telha quebrada, olha só os ferimentos dele. Foi exatamente dessa queda. Este rapaz seria menor de idade. A polícia ainda vai fazer a verificação da identidade dele, a idade, mas por enquanto, a princípio, ele seria menor de idade e foi preso em flagrante pelos agentes da Core. Com ele, estava um fuzil AK-47. Mais um homem preso pelos policiais. Mais uma prisão em flagrante. Agora ele vai ser levado, levado aqui, o delegado já está esperando. Ele não está algemado ainda. Os policiais encontraram com ele um material entorpecente. Esta operação é para pegar os assassinos da menina Giovanna Vitória Barco, de um ano de idade. Ela morreu assassinada no dia 20 de janeiro quando saía da casa da avó. Estava no banco do carona e a mãe assistiu a filha morrer. O crime chocou a sociedade. Esta ação é para pegar o Luiz e o Anderson. acusados deste crime. Agora a polícia não conseguiu localizar esses bandidos. Mas as investigações vão continuar. O delegado acabou de distribuir as fotos dos criminosos que eles estão procurando. É a Operação Victory. Luiz Henrique Ferreira de Melo e Anderson da Silva Verdã. Os dois viviam na comunidade Gogó da Ema e estariam aqui na Pedreira e Quitanda escondidos da polícia. Nós não vamos sossegar enquanto esse elemento não for capturado. Muito importante. A gente conta bastante com a ajuda da população que ela entre em contato com o disco de denúncia ou com a própria 54DP por nessas informações. Nós conseguimos a identificação dele com muita ajuda da população, com muita ajuda do disco de denúncia. Hoje a operação aqui está sendo feita, ela foi programada, foi feito um trabalho de inteligência. A investigação não parou e não vai parar. Enfim, a gente vai buscar incansavelmente esse elemento até que ele seja capturado. e não vai parar. E não vai parar.